Não vou mais te procurar, bem perto bateu o som Já virou costume viver do abadão Pertar no pé e cheia toda a ilusão Estou cansado de pedir o que não está acontecendo Você aí sorrindo e eu aqui morro Vou me acabando aos poucos por essa paixão Agora não aguento mais você me castigando Faz lágrimas secar o coração sanguíno Todo esse sofrimento hoje eu vou usar Agora querido, solteiro, amanhã vai se for O barro, 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 barro Quando eu suporto mais tanta humilhação E eu sou o seu primeiro Pra você se almoçar Sozinho aí, meu garoto Eu sou o seu primeiro Pra você se almoçar